Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente vai trazer alguns livros que a gente leu antes de ter o canal. Pessoal, primeiramente vocês vão nos desculpando porque a gente queimou, a gente queimou não, uma luz que a gente usava queimou, então a gente tá usando agora uma janela aberta e essa luz imensa aqui do lado. Só que a gente não tem como prever o tempo e o sol tá baixando muito e oscilando, enfim, é isso aí mesmo e a luz vai ficar bem louca. Volta nos primórdios, mas vai dar certo. Vamos resolver isso aí. Eu vi esse vídeo no canal de Bruna Miranda e achei super interessante porque a gente já estava procurando uma lista pra fazer, faz tempo que a gente não faz lista e a gente achou legal falar livros que a gente não comenta com muita frequência aqui no canal. Assim, esse eu já comentei aqui, mas é o Caçador de Pipas. Eu resolvi trazê-lo porque... Tá, antes disso, quem não conhece a história, por algum acaso, vai contar a história de Amin e Hassan e é uma história de amizade, é uma história de escolhas, é uma história de caráter. A história se passou no Afeganistão, inclusive. E apesar de eles terem vivido juntos pela vida inteira, eles têm realidades muito diferentes, seja étnica, seja financeira, seja religiosa. Um deles é filho do caseiro da casa do outro, então um é super rico e o outro é super pobre. É um livro muito bonito. Eu lembro que foi o primeiro livro da minha vida que eu parei e pensei não, não vou sair hoje porque eu preciso continuar esse livro. Foi uma coisa bem marcada na minha vida. Então é um livro bem triste, mas um livro muito bonito e um livro que eu recomendo. Inclusive tem filme, né, pra quem não conhece. Inclusive o filme já tem 10 anos, gente. Pouca coisa. É um pouco antigo mesmo. Um dos livros que eu li antes de começar o canal e gostei... Na verdade, eu não sei se eu gostei muito, eu acho que eu gostei médio. Não, você gostou muito. Eu lembro. É verdade? Ou eu gostei médio e tinha partes que eu gostei muito? Ai, eu não sei. Mas no geral, não, no geral você gostou muito. O Frio Aqui Fora é o primeiro romance, né, o romance de estreia de Flávio Cafieiro, um autor nacional, a edição da Cossack Naif. Eu comprei esse livro porque a gente viajou a São Paulo pra um congresso, né, na época de publicidade que a gente fazia. E o vendedor da loja disse que era muito bom, esse aqui eu comprei. Esse aqui é uma autoficção, um gênero que vem, né, crescendo nos últimos anos, que é o quê? O autor pega fatos da sua vida e põe um personagem ficcional. Às vezes mais, às vezes menos, né. Essa relação do autor com a história acontece. Essa história daqui, ela não é linear, agora, isso pode ser um pouquinho confuso aqui, porque os parágrafos... Parágrafos não. Essa não linearidade não é dividida por capítulos, tipo um capítulo presente e um capítulo passado. É tipo, no meio da frase, ele já muda pro passado. Ele bota algumas marcações, tipo uns rochetes, uns parênteses, você tá entendendo? O livro é todo marcado assim. O personagem principal da gente aqui é Gustavo Luna. Ele tem um emprego, tipo, padrão, de escritório, não sei o quê. Só que ele não se identifica muito. Na verdade, ele faz um teste vocacional e a mulher diz que ele não se identifica com isso. E é mais pra essa coisa de liberal, artes, não sei o quê. E ele resolve escrever um livro, exatamente, a história do autor. Na verdade, isso eu li e as pessoas disseram isso. É um livro bem escrito, é um livro que eu gostei e que tem marcações, que eu gostei muito também. Afinal, coloquei algumas aqui. Só que ele tem muitas partes cansativas por causa de, enfim, devagações do autor, reflexões e tudo mais. E parágrafos imensos. O segundo livro que eu vou comentar aqui é O Poder dos Quietos, de Susan Cain. Gente, esse livro aqui, ele é classificado como autoajuda. E foi um livro que me surpreendeu muito. Eu já vou falando de cara isso. Vai trazer relatos, né, histórias reais dessa pesquisadora. E ela vai meio que explicando o que é introversão. E explicar, inclusive, a diferença entre introversão e timidez. Porque existe, quem não sabe, tem uma diferença aí. Foi um livro que eu comprei despredenciosamente. Porque, enfim, eu sou uma pessoa mais na minha. Me identifiquei ali. Bem tímida. Não, não sou tímida, sou introvertida. Hoje em dia eu sei disso. E foi justamente graças a esse livro que eu aprendi um pouco mais sobre o assunto, que eu me interessei. E foi um livro, assim, que me fez, meu, que me aceitar mais fácil, sabe? Tipo, tudo bem. Ela vai dizer, gente, olha, o mundo, ele quer pessoas extrovertidas. Mas tudo bem ser introvertido, entendeu? Ele vai meio que ensinar isso. Um livro super interessante. E que eu acredito que muitas pessoas vão se identificar com ele. Se você tá gostando e se interessa pela história de algum desses livros, não esquece que aqui no box de descrição tem um link por onde você pode comprar. Vai estar ajudando o canal sem pagar nada mais por isso. Você mudou a minha vida de Abdel Selou. Foi um livro que Caroline me deu em um dos meus aniversários. Se alguém já assistiu o filme Os Intocáveis, tem a história desse jovem. Na verdade é um senhor tetraplégico, que é o Felipe Pozzo de Borgo. E ele precisa de um cuidador e chega esse, o Abdel Selou lá pra cuidar dele. Que na verdade no filme é tratado como, eu acho que é atriz. Aqui Abdel Selou vai falar as coisas como aconteceram de fato. Pela vivência dele, não a questão romantizada. Mas apesar disso, porque o romance sempre exagera um pouco, né? Mas a história não deixa nada a desejar. Na realidade é um livro muito emocionante que a gente vê como essa questão da amizade, da dependência e da cumplicidade, ela acontece muito forte aqui. É um livro muito bonito. Quem ainda não leu, pode ler. Eu garanto a leitura e o filme também, porque é maravilhoso, né? É maravilhoso. É a lágrima só descendo aqui. O terceiro outro livro é A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Zafon. Eu não tenho como trazer uma sinopse resumida desse livro, porque é muita coisa que acontece. Mas vou dizer que Daniel foi levado pelo pai dele ao cemitério dos livros esquecidos. E lá ele encontrou uma cópia da Sombra do Vento. E aí ele... Existe meio que um mistério acerca do autor. E ele vai atrás de pistas, atrás desse cara, porque ele ficou fascinado pela história e precisa conhecer esse cara e não sei quem, não sei quem, não sei quem. Começa uma coisa bem louca. Realmente, esse livro conta muita história. É um livro muito extenso. E eu não tenho nem como adjetivar. Mas foi um livro que me prendeu muito. No início eu meio que demorei a entrar na vibe dele. Mas quando eu entrei, eu comi esse livro de uma maneira que, meu Deus do céu, os personagens que são criados aqui são muito bem estruturados. E a narrativa é muito envolvente, fica um mistério e vai dar treta e vai dar treta. E você fica, meu Deus, ele se ferrou e depois ele não se ferrou. Sabe, é uma coisa que você sofre com ele. Eu sempre vi esse livro e pensei que era tipo autoajuda, né? Não, pô, é muito bom. É muito bom, é uma história super envolvente. E, meu Deus, pra quem gosta desse tipo de livro que você fica naquele impasse ali com o personagem, recomendo bastante. A Arte de Correr na Chuva é o último livro sobre o qual eu vou falar aqui. Aqui a gente vai conhecer a história de Enzo e Danny. Enzo é um cachorro que já tá meio velhinho ali. E ele sempre acompanha Danny pra onde ele vai. E ele se sente mais vivo, assim, e mais jovem e tudo mais. E mais humano até, segundo ele mesmo, quando ele vai pras corridas de Fórmula 1 de que Danny participa. E Danny é uma pessoa muito trabalhadora, uma pessoa que batalha na vida dele e tudo mais. E ele sempre tem uma filosofia sobre corrida pras acontecimentos da vida. Aqui nesse livro vai acontecer muita coisa na vida de Danny. E a gente vai saber tudo disso através da visão de Enzo. E é interessante ver isso porque é como se o cachorro... Eu acho que eu li em algum canto isso, tem a mentalidade de uma criança de 2 a 3 anos, mais ou menos. Então a gente vê as coisas sob a visão de uma pessoa, um personagem muito inocente. E pra ele as coisas não tem a gravidade que a gente percebe lendo. Então por causa disso, isso aqui não é um livro leve de jeito nenhum. Apesar dos muitos momentos de risada que a gente tem aqui. E eu acho que esse foi um dos livros mais bonitos e emocionantes que eu já li na minha vida. Deixa aqui embaixo nos comentários quais foram os primeiros livros que vocês leram. Pra gente, né, ter uma noção. Pra gente ver se tem alguma coisa em comum. Porque além desses aqui que a gente falou, tem muitos outros. Não esquece de se inscrever no canal. Dá um like nesse vídeo. E fica ligado em todas as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Valeu! Valeu! Tipo, ai, a vida é uma corrida que você não pode desperdiçar, um carro que passa. Tipo assim, sei lá, não sei dizer essas coisas. Ai, vou parar o problema, só essa parte. Eu vou cortar essa parte.